Eu vi um rapaz na Folha de São Paulo, não sei se pronuncia, como pronuncia o nome correto dele, mas eu vou pronunciar como eu li, Narlok. Esse rapaz eu vi lá no currículo dele que ele é aquele cara que escreveu o guia politicamente incorreto de história e que eu já tive nas mãos e que eu vi que não pode ser repassado para estudante, porque tem uma série de erros, até alguns erros crassos. E ele reclama do exame do Enem. Me pareceu que a reclamação dele é uma reclamação que não tem muita pertinência, porque no fundo ele está criticando o Enem pelo Enem ser chato, ser cansativo. Quer dizer, me parece que ele tem dificuldade de fazer exame. Então, todo mundo que tem dificuldade de fazer exame, que tem problemas com escola, com disciplina, com passar de ano, esse tipo de aluno fraco, ele reclama do exame. Ele acha que todo exame para ele é um... O que ele gostaria? Ele gostaria de ir à praia, e na praia ele seria avaliado para o tomar sol, e aí, então, se ele conseguisse ficar mais bronzeado ou menos bronzeado, ele entraria para a faculdade? Não, Nailok. A prova, ela é dura, ela exige paciência, ela exige concentração. Ela é uma prova chata, mas se você estudar, ela fica uma prova gostosa. Agora, ela pode ser chata para você porque você não estudou, você não fez o ensino médio bem feito. E uma outra reclamação que você tem, Nailok, e todos vocês que estão me ouvindo, é sobre a questão de que o exame se concentra no politicamente correto. E por isso seria chato, seria... É um pouco aquela conversa do Pondé, que é nitamente um intelectual, se é que é um intelectual, mas é uma figura reacionária, e que comete erros crassos também na hora que vai analisar coisas de filosofia, e principalmente de educação. É uma conversa mais ou menos parecida com a dele, no sentido de que o politicamente correto é brega. E imputa isso à esquerda. Sinceramente, essas coisas não se sustentam historicamente. Veja, a ideia da suavização das relações é uma ideia central no politicamente correto. O politicamente correto é uma tarefa de suavização na linguagem. É uma escolha de vocabulário, de modo que você seja mais suave com o outro. Essa escolha de vocabulário para ser mais suave, ela não é um movimento da esquerda. Ela é um movimento do capitalismo internacional. Quer dizer, quando é que as pessoas começaram a ter a ideia de que elas precisavam ser mais suaves? Quando o capitalismo comercial começou a nascer. Não dava para você atrair pessoas de outras etnias, de outras raças, de outras cores, de outras culturas, para comercializar com um discurso que não fosse um discurso ameno, suave, conquistador. Um discurso de comerciante. Então, todo esse movimento de tolerância, de acolher o outro e de falar de uma maneira que não espante o outro, que não expulse o outro da negociação, se deve à economia de mercado, se deve ao mundo capitalista. Todos os estudiosos, sociólogos da modernidade que trabalharam com o capitalismo, sempre entenderam isto. Marx entendeu assim, Weber entendeu assim, Durkheim entendeu assim e, subsequentemente, os outros entenderam assim. Há, inclusive no Brasil, estudos enormes sobre essa nossa capacidade de mudar de linguagem para poder participar do mercado. Inclusive o estudo das línguas, saber a língua do outro para poder participar do mercado. Então, o Marx dizia, há uma missão civilizatória do capital. O capital vai levando, vai fazendo um percurso civilizador. E a economia de mercado é uma economia que precisa de paz. Não à toa, o John Locke faz a carta da tolerância, pede para os príncipes pararem com as guerras religiosas. Mas o subtexto da carta da tolerância é, parem com todo e qualquer maus tratos em relação ao outro, porque o outro é um potencial comprador ou vendedor. Veja que, há várias passagens na história americana, principalmente na independência americana. Aliás, essa passagem, ela é uma passagem histórica, verdadeira, e que está naquele filme O Patriota. O exército inglês preocupado com uma guerra que não seja uma guerra suja. Por quê? Porque eles diziam assim, perdendo ou ganhando essa guerra, esses colonos, os americanos, eles vão negociar conosco. Eles vão comprar o chá, tirar o chá, vender tais e tais coisas. Quer dizer, o comércio vai continuar terminada a guerra. Mas se nós criarmos uma guerra suja, nós nunca mais vamos poder olhar nos olhos deles e o comércio estará afetado. Então, o capitalismo é um regime de paz, ele não é um regime de guerra. Nós ficamos com a impressão que o capitalismo é um regime de guerra porque o capitalismo tem um braço colonial. Tem um braço colonial que faz com que exista a barbárie da guerra nas colônias. Mas entre a sociedade de mercado mais evoluída, ele é um regime de paz. E esse regime de paz é coroado por essa linguagem amena, por essa linguagem, digamos assim, polida, por essa linguagem de tolerância para com o outro, para que o mercado possa fluir como sociedade de mercado mesmo. Então, o politicamente correto, ele é tipicamente um produto do capitalismo. Agora você fala assim, mas Paulo, mas não tem uma forte luta da esquerda pelo politicamente correto? Mas isso não é um movimento anticapitalista. É um movimento do capitalismo que inclui esse movimento das esquerdas. Por quê? Porque se você tem o centro do capitalismo nos Estados Unidos e, por uma questão histórica, os Estados Unidos é um cadeirão de etnias e de raças e de culturas, ou seja, é o lugar da união dos imigrantes, então é claro que neste lugar vai nascer o quê? Vai nascer uma disputa por direitos de minorias e aí o politicamente correto, que serve toda a sociedade de mercado e que serve todo o capitalismo, vai se encaixar como luva no pedido de cada minoria para ser respeitada. Então ele vai se tornar também um elemento do discurso da esquerda. Mas ele nunca vai deixar de ser um elemento central do mercado, da sociedade capitalista. E quando o politicamente correto às vezes é um pouco mais duro, cobra mais, chega a ser incômodo, chega a... E não pense que eu não fico incomodado também, porque eu sou de uma geração mais velha. Eu já passei dos 60. Então eu peguei uma fase da minha educação, onde várias palavras, vários modos de dizer, várias conversações, hoje são agressivas. Por quê? Porque hoje há grupos que ensinaram uma outra sensibilidade. E a gente tem que ponderar essas coisas, tem que ver se essas questões têm a ver ou não têm a ver. E não taxar como sendo uma imposição. Não. É só avaliar e ver. Posso mudar esse vocabulário? Não posso. O que eu perco em clareza? O que eu perco em semântica e em clareza se eu mudar o vocabulário? O que eu ganho em clareza se eu mudar o vocabulário? E como essa abordagem vai ser uma abordagem melhor ou pior se eu mudar o meu vocabulário? Isso que é uma atitude inteligente. Mas não rechaçar e dizer politicamente correto é uma imposição, é chato. Se os jovens forem educados assim eles vão virar jovens chatos? Eu não creio. Eu não creio que você aprender um vocabulário mais ameno para com a mulher, mais ameno para com o gay, mais ameno para com uma pessoa que tem necessidades especiais, um vocabulário mais suave para quem é de outra etnia. Por que nós não podemos fazer isso? Por que isso é chato? É chato para o Narlok que é mal educado e não quer se educar. E é moço ainda. Se eu que tenho mais de 60 quero me educar, estou disposto a ver aonde é que eu fazia uma linguagem grosseira, que não me trazia bons frutos. Por que ele que é bem mais jovem não quer se educar? Não, deve se educar sim. Tem muito erro no livro dele, ele devia rever aquele livro, estudar melhor para refazer o livro. E também tem muito erro nesse modo de pensar que o politicamente correto é chato. Tem que se reeducar. Se você não se reeduca, você vira um ponder, que é um reacionário que lê as coisas e acha que sabe, mas não sabe, aí fala errado. Então isso não vale a pena, gente. Continuar errado não vale a pena. Quando eu erro e uma pessoa aponta meu erro, eu vou lá ver se eu estou errado mesmo, se eu posso mudar, se eu posso melhorar. O politicamente correto só me ajudou. Só me ajudou. Nunca me trouxe problemas. Agora, quando eu vejo que eu estou a adotar uma nova linguagem, eu estou perdendo clareza, ou estou indo para um discurso que não me traz nenhum benefício, aí eu respondo para a pessoa. Fala assim, a sugestão que você me deu de eu mudar o meu vocabulário, mudar a minha forma de abordagem, não é bom para aquilo que eu quero fazer. Em filosofia, ter precisão na linguagem é fundamental. Então, tudo isso eu estou dizendo porque isso também se confunde com essa perseguição maluca em relação ao que o professor faz, essa história de escola sem partido que está por aí. Isso também é uma coisa que não tem pena em cabeça. Por quê? Porque a escola, ela não tem mesmo que ter partido. Não tem mesmo. Mas ela não tem mesmo. Por quê? Porque se você olha para os conteúdos escolares, eles são os clássicos. Os clássicos estão acima dos partidos. Se você lê o Machado de Assis, você lê o Machado de Assis porque é um clássico da nossa literatura. Então, não tem uma questão partidária aí envolvida. Você pode dizer a seguinte coisa. Ah, mas se eu leio o Machado de Assis, eu estou falando, estou de certo modo, me posicionando contra a escravidão, porque ele tem vários textos que ele ridiculariza, ele ironiza a situação da escravidão. Ué, mas a escravidão é um crime. Então, se eu estou condenando a escravidão, eu estou a favor da minha Constituição. Eu não tenho que ser filmado ou ser denunciado por conta disso. E por isso mesmo que eu preciso de um clássico para abordar a questão de uma maneira não goceira. Porque não adianta chegar a falar que eu sou contra a escravidão. Isso não é ensino. Isso é educação moral e cívica. Eu sou contra a escravidão porque é um crime. Ser a favor da escravidão é ir contra a Constituição, é ir contra a lei. Mas não é assim que se ensina. Quando você lê o Machado de Assis, você fica acima dessas questões por conta da sofisticação do texto. Então, aí você vai ver a ironia da situação da escravidão. Por exemplo, no conto Pai contra Mãe, onde você está ali. O capitão do mato, que é uma pessoa que tem que caçar escravos, ele precisa caçar escravos. Para sobreviver, para dar o leite para o filho dele. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, ele tem que caçar uma escrava grávida. E, com isso, ela vai perder o filho dela. Então, veja só, é a luta pela sobrevivência por um filho X contra um filho Y. E o Machado, ironicamente, diz Pai contra Mãe. Ou seja, no fundo, nós estamos diante de duas situações trágicas. Postas por quem? Pelo pai e pela mãe? Não. Postas por um capitalismo escravocrata. Então, você sai do patamar de mera condenação para analisar a ironia e a tragicidade narrada pelo Machado. Isso do ponto de vista histórico, sociológico e do conteúdo do conto. Fora a questão do estilo do Machado, a maneira que ele te ensina a manusear a língua portuguesa, abrindo o seu pensamento. Então, isso deve ser ensinado, sim. Um professor bem formado vai ensinar. Como que não? Agora, filmar o professor, isso é inconstitucional. Não é questão de saber o que o professor faz ou não faz. É inconstitucional. Para o professor ser filmado, ele tem que ter autorização do professor. Não adianta vir deputado, não adianta vir gente querer pressionar. Isso não vai mudar porque está na Constituição. quer votar o projeto Escola Sem Partido? Se passar na Câmara, alguém vai ter que vetar lá em cima, no Supremo. Por quê? Porque é inconstitucional, não pode passar uma coisa dessa. Agora, eu acho que as pessoas que estão resistindo, como eu, estamos na resistência em relação a esse governo Bolsonaro que está à direita demais para o nosso gosto, estamos resistindo. Então, nós deveríamos fazer o seguinte movimento. Negociar com o Bolsonaro. Falar, Bolsonaro, olha, de hoje em diante, você pode pôr câmera em todas as escolas. É inconstitucional, mas já que você é o príncipe do Brasil, você vem com a polícia dentro da escola, invada e põe as suas câmeras. Só que nós vamos deixar você fazer isso, mas em troca, você vai deixar também nós colocarmos câmeras no lugar que você trabalha para a gente saber como é que são as negociatas que o governo faz. Que tal uma câmera o dia inteiro filmando as reuniões de ministros e passando? Não é verdade? Não é como tem a TV Senado, tem a TV Câmara, então a TV só do Executivo. Ninguém faria mais nenhuma reunião no Executivo sem ser diante das câmeras. Não é verdade, Bolsonaro? Você não costuma dizer assim, quem não deve não teme? Então, vamos trocar de câmeras? Todo mundo com câmera agora. É a chamada Sociedade do Espetáculo no seu nível máximo. Não há mais privacidade para nada. Que tal? Você gosta, Bolsonaro? Gosta dessa sociedade que você está montando? Não gosta? Então, meu amigo, o que você acha? Ah, se vocês tiverem questões, eu não estou conseguindo responder vocês aqui, mas eu leio, quase todos eu leio as questões que vocês colocam aqui, as avaliações, os elogios, elogios que me incentivam, mas vocês têm o meu e-mail, que é guiraldeli.filosofia.gmail Então, tem questão mais profunda que precisa ser analisada? Pode passar o e-mail, que eu atendo sim. E, obviamente, o que eu peço para vocês é que vocês entendam a minha posição aqui nesse trabalho, que é a posição de colaborar com o pensamento de vocês. De vocês. Dar instrumento para vocês pensarem melhor. E resistirem, claro, é também um trabalho político esse aqui que eu estou fazendo e eu assumo isso. Resistir a um governo que me parece que vai nos tirar direitos. Aliás, já está anunciando lá o próprio fim do Ministério do Trabalho. Olha só. Ok, gente? Muito obrigado por enquanto, então. E aí,